Eu sempre falava, ainda vou tirar uma foto do governador. E esse dia chegou, então assim, queria desejar a ele muita boa sorte, que os próximos quatro anos sejam de sucesso, assim como foi os quatro anos anteriores, e que possamos alcançar o melhor para o nosso estado e para o nosso país. Sou o Gabriel da Palha, estou aqui no Centro de Comercialização do Movimento dos Pequenos Agricultores, onde nós aqui estamos buscando fazer uma parceria para melhorar esse trabalho aqui com os pequenos agricultores de toda essa região, região noroeste do estado do Espírito Santo. E ao mesmo tempo nós demos aqui ordem de serviço para a construção de 32 casas, para a população de São Gabriel, e mais diversas ruas com drenagem e pavimentação. Nós acabamos de fazer o recapeamento das vias principais de São Gabriel da Palha, estamos aqui prestando esse vídeo de consultas, exames, cirurgias deletivas e diversos outros investimentos. Assim como a gente faz em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Isso aqui para o município é muito bom, porque faz bem para o município. Vai melhorar a nossa pecuária, a nossa produção de lavoura, de café, que é o que mais existe por aqui. E agora trazendo o nosso governador para ajudar a melhorar o nosso município, aqui de São Gabriel da Palha, ali em Vila Valério. O Espasa Grande, para mim, é o melhor governador que já teve.